Música Música Eia 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 一天化着之伞你也太多了 怕什么呀 我哥哥不在 这段时间够咱俩潇洒一段 够什么够 你觉得这样我就满意了 我知道你想的什么 Mas há algumas coisas não se preocupa. E aí, depois de virar um filho, esse filho filho é um problema. filho filho? Seu filho? Não se levou para ele. Ele está procurando sua filha. Olha que não se esqueça. Quem? Não se esqueça. Não se esqueça. É isso aí... Alguma, não quer ser que eu garigasse? O que vai dar para nós? Vamos lá! Não, não, não. Oi? Você인지 o que você tem uma palavra? Calledo ''Guaf! Se hijas mal''? Eu sou capaz de vlogar para você. Então... Você pode ter uma palavra? Eu sei que se o que é um cara de desfile e não está preocupada Olha só! Eu estou parando de alguma coisa de desfileir. Sim Eliana é um grande e-mail. Estou aqui. Oi, Ami. Oi, Eliana. Eu não me lembro de você. Você tem que você está muito forte. Você não está esquecendo você. Não. Eu estou preparando para você, Ami. Você vai lá para mim, você não vai ficar com você? Nós vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Ok. Tchau, tchau. Você está respondendo a minha coisa. Não, não vai ficar com você. Não vai ficar com você. Você tem uma coisa boa. Quem? Você está em casa? Você está em casa? Você está em casa? Eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu estava ansacional. Na minha mãe, você está em casa? Ok, pon prendendo a minha casa aqui. Não vai ficar com você. Você está aqui com você. Eu estou sem medo. Que? Vou ir lá pelaulas. Que a menios que eu soldiers e protegi. Essas esmouveawanas kommerikamente para nós. Vamos lá, vamos lá. Então, não se veja, não devemos dar um pouco de um pouco de um pouco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu vou te dar um pouco. Vamos lá. Como é isso? Ah, eu vou te falar um pouco. Ah, eu sei. Então, eu vou te ir para você no tempo, porque você tem mais um pouco de você? Então, você gosta de uma música? Você sabe um pouco. Nós, você sabe um pouco... que eu sei. Eu sei que você sabe. Você sabe. Eu sei o quê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?